Diz a mulher ao Senhor Jesus Senhor, veja o que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar em que se deve adorar Jesus declarou, crê em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte Nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós, judeus, adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade Este texto é muito conhecido Qualquer pessoa que lê o Evangelho de João fica impressionada com esta história Ela tem conotações muito especiais Até porque Jesus não ligava para as maneiras como o povo geralmente agia Ele tomava a sua própria decisão para o bem dos homens No sentido genérico, homens e mulheres Nós vemos que neste texto A mulher tem dois choramentos a respeito de adoração O que ela está perguntando logo no início deste texto O texto também curto, eu li só uma parte dele Porque o restante não era a ocupação para nós nesta manhã Não era o nosso interesse O que ela está perguntando para Jesus é Quem está certo, Jesus? Senhor, quem está certo? Nós, samaritanos ou os judeus? Ou seja, dizem que é em Jerusalém E nós, samaritanos, dizemos que é Jeresim Era um monte sagrado, especial Onde havia lugar de tudo para os samaritanos Irmãos, quando se fala em Espírito de adoração Normalmente nos nossos tempos Quanto a uma variedade enorme, esquisita até Quanto a adoração a Deus Suposta adoração a Deus Alguns dizem assim E quem é que pode julgar esta questão de adoração? Nós vivemos um tempo que todo mundo Imagina, por causa da sociedade reinante Todo mundo imagina que não há padrão nenhum Não importa como a adoração se processe Não importa em que direção vai a adoração Alguns dizem é Por esta razão, ninguém pode julgar Eu vi de um pastor que ouviu quando uma mulher disse assim Pastor, na verdade, cada um adora como deseja Cada um adora como deseja Ora, se nós entendemos esta palavra de Jesus Cristo Não é assim Não é cada um adora como deseja Porque Jesus Cristo ensinou claramente Esta foi a sua função E ele inclusive disse que quando ele fosse para o Pai O Espírito seria enviado para revelar todas as coisas E o Espírito continuou revelando na Escritura A respeito de como devemos adorar A padrão para a adoração bíblica E tanto é verdade Que Jesus Cristo, quando está falando com a mulher samaritana Ele disse Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade A primeira palavra é os verdadeiros E Jesus disse os verdadeiros porque havia os falsos Havia os errados Então não é cada um adora como quer Ou como pode Há orientações seguras E a palavra de Deus é que diz isso E a palavra de Deus é Deus mesmo em Cristo Falando com uma mulher samaritana Confusa a respeito da questão de lugar de adoração É verdade Que no passado distante Quando Deus estava preparando o seu povo Nós hoje somos o povo de Deus Mas quando Ele estava preparando o povo de Israel Para crescentemente aprender sobre Ele O que fazer em termos de adoração É verdade Houve templo E houve sacrifícios Mas a carta aos hebreus é muito clara Dizendo que aquelas coisas eram sombras Apenas Daquilo que haveria de vir E aquele que haveria de vir Era o próprio Senhor Jesus Cristo Quando Ele diz assim Haverá tempo e já é o tempo Quando vocês adorarão em espírito e em verdade É porque Jesus prometido o Messias O Messias de Deus prometido Já veio Nós sabemos disso Já veio Deus já cumpriu a sua promessa E nele não há mais necessidade de lugar especial Para encontrarmos Deus Inclusive qualquer um de nós Que tem ainda a ideia Que vem ao templo Desta igreja Que alguns teólogos E alguns pastores Que nos influenciaram muito Durante o seu curto ministério O pastor Exaltino Gomes Bonifício Não gostava nem da palavra Templo Santuário Porque Templo do Novo Testamento É a nossa vida É o nosso corpo Templo do Espírito Santo de Deus Aliás eu fiquei muito feliz Com as músicas que cantamos hoje Porque elas foram escolhidas Com muita dedicação Com muito interesse Ensinar a verdade Quando nós estávamos cantando Te adoramos O Altíssimo Te exaltamos Ó Cordeiro Cordeiro é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Nós cantamos Tu és digno Tu és Santo Senhor Tua glória És o templo Minha vida Minha vida Por inteiro se completa Ao ver a Tua Majestade Encher o templo Não é encher este lugar De fumaça Ou então de dedo seco Aliás tem gente por aí Usando o dedo seco Para dar esta impressão Da glória Encher o templo Me permite uma palavra Chuma Quanta besteira Porque o encher o templo Não é isso É a sua vida Sua vida Cheia Do Espírito Que faz com que Você tenha Absoluta Absoluta mesmo Consciência De que você Aceita por Deus Não é porque É perfeito É por causa Do amor de Deus E a misericórdia dele Só isso Tua glória Enche o templo Da vida O templo da vida Nós cantamos preciosidades E é maravilhoso Quando nós podemos Cantar verdades Assim Eu tenho certeza Que Algo mais que nós Cantamos Hoje Tem a ver com Estas verdades Da escritura Se não me engano Quem escreveu Desejo de adorar Senhor Foi Naboor Nunes É ele mesmo? Creio que sim Naboor Nunes Eu até onde me entendo Até onde eu lembro Ele escreveu Desejo de adorar Teu nome honrar Servir-te Obedecer-te Em todo o meu viver Isso só é possível Quando o templo está cheio Quando não está A adoração E quem não está cheio O Espírito Santo de Deus É farsa Não tem nenhum significado Tanto é que pessoas Supostamente Adoram Falsamente E ao saírem do templo Procurem lugares Onde a imoralidade É experimentada É tudo porque o templo Não está cheio Da verdade Do Evangelho É porque Alguns adoradores Não são verdadeiros Adoradores São falsos São falsos E nós precisamos Entender Esta realidade E os adoradores falsos Sempre irritaram Deus Alguém dirá assim Pastor Onde está isso É muito fácil Mostrar para você Onde está isso Vou ler dois textos Amós 5 É o profeta Amós Amós 5 Versos 21 a 24 Eu disse que alguns Que pretendem adorar Pretendiam adorar Nesta história do Velho Testamento Irritam Deus Irritam Deus Versos 21 E em diante E tal é Eu odeio Palavra de Deus Eu odeio Desprezo As suas festas religiosas Não suporto As suas Assembleias solentes Mesmo que vocês Tragam holocaustos E ofertas de cereal Isso não lhe agradará O culto lá Era culto de sacrifício E era estabelecido por Deus Naquele tempo Sombras das coisas Que haveria que vir Ainda que vocês Me tragam holocaustos Sacrifícios E ofertas de cereal Isto não lhe agradará Mesmo que tragam As melhores ofertas De comunhão Não darei a menor Atenção a elas Então é verdade Alguns 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 de adoração Irritam Deus Eu conversava com a minha esposa A respeito deste assunto E ela me deu um outro texto Interessante E eu pretendo então Trazer para os irmãos Pela beleza Para nós Estarmos garantidos Que algumas coisas Irritam Deus Ele tem orientação segura Sobre a adoração Sempre teve E lá no Velho Testamento Nós temos este texto De Deuteronômio Capítulo 12 Versos 29 e em diante Para melhor entendimento O que ele quer dizer O Senhor Falando em Israel O seu Deus Eliminará da sua presença As nações Que vocês estão a ponto De invadir e expulsar Por isso entrar na terra cometida Mas quando vocês Estiverem expulsados Estiverem se estabelecidos Na terra delas Destas nações E depois que elas forem destruídas Tenham cuidado De não serem enganados E para que Não se interessem Pelos deuses Delas Dizendo Como estas nações Servem os seus deuses A bem da criatividade Como é que os outros fazem A sua adoração Ele diz assim Não adorem o Senhor O seu Deus Da maneira como fazem Essas nações Porque ao adorarem Os seus deuses Elas fazem todo tipo De coisas Repulminantes Que o Senhor Odeia Como queimar Seus filhos e filhas No fogo Em sacrifício Aos seus deuses Apliquem-se A fazer tudo O que eu lhes ordeno Não acrescentem E mentirem Pois alguém Nós vivemos Na dispensação Da graça E este texto Nos lembra Sendo o que Jesus Cristo Diz E se nós vamos Aplicar A fazer tudo O que Deus Nos ordena Em Jesus Cristo Nós não vamos Tirar Nem por Os verdadeiros Adoradores Adorarão Como? Um Em Espírito Dois Em verdade Então temos De ser verdadeiros Adoradores Temos de adorar Em Espírito E em Verdade Ai Podemos sim Ser verdadeiros Adoradores Levando a sério Esta orientação Segura E quase lacônica De Jesus Cristo E em Espírito Os verdadeiros Adoradores Adoram Em Espírito Não tem O artigo Definido Isto quer dizer Que aqui Não é uma menção Aqui desta palavra Ao Espírito Santo Aqui este Em Espírito Tem a ver Com a nossa Realidade pessoal Intransferível Quer dizer Eu no meu íntimo Tenho de ter Esta consciência Que eu mesmo Eu todo Adoro a Deus Exalto O nome de Deus E é pela graça De Deus Que podemos ser assim Que somos Pecadores Redimidos E note Esta questão De eu adorar Em Espírito É uma adoração Que exige Exclusividade Exclusividade Jesus mesmo Foi tentado Como nós Foi tentado Em tudo Mas sem pecado Quando Ele foi tentado Por Satanás Segundo o Evangelho De Lucas Ele diz ao diabo O seguinte Ao Senhor Teu Deus Adorarás Adorarás Exaltarás E só A Ele Servirás Inclusive Ele já fala Sobre alguma coisa Que tem a ver Com adoração E mais tarde Eu lembrarei os irmãos Sobre O que é Naturalmente Que se eu adoro a Deus Esta minha experiência É algo Como já disse Experiência Mas é algo Que também Eu sinto É porque Eu sinto Este amor a Deus Este profundo amor a Deus É que eu quero exaltar E é isto que o salmista Diz no salmo 51 No salmo 51 Ele diz assim No 51 15 É um texto Muito especial Ele diz assim Ó Senhor Dá palavras Aos meus lábios E a minha boca Anunciará O Teu louvor O que ele está dizendo é Dá palavras Para que eu possa Te exaltar Como eu devo Te adorar Como eu devo Ele tem esta consciência Plena E esta consciência Plena de Deus Tem a ver Com quem Ele é Eu tenho ouvido E lido Certas Aberrações Talvez Fruto da ignorância Da língua portuguesa Quando nós falamos Sobre Deus A gente diz assim É É Nós não Aplicamos uma palavra Para Deus Como se ele fosse coisa Porque coisa Ele não é Ele é pessoa Essa pessoa Então Nós precisamos saber Não o que Deus é Isso que é a minha ração Está em alguns dos nossos coros E cantamos às vezes Por que os cuipos O que Deus é Não é o que Deus é Quem Deus é Quem Deus é E vamos recordar Quem ele é Criador Não vamos cair na conversa Dos grandes e belos Programas de natureza Feitas Preparados por revolucionistas Né E quando eles falam A respeito de criação Eles falam sobre a mãe natureza É claro que nós podemos Aceitar Poeticamente Mãe natureza Mas quem é É o pai Criador Deus Foi ele que criou Eu vi recentemente Um programa Lindíssimo A respeito de aves Chamadas Aves do Paraíso E dois Homens muito estudiosos Com doutorado Na área de ecologia Estavam falando A respeito De como estavam Maravilhados Com a possibilidade Destas aves De tomarem O seu próprio rumo E a sua própria maneira De ser Ao longo de Milhões e milhões De anos Novamente Quanta bobagem E as espécies Continuam sendo Praticamente As mesmas E a reprodução Delas É da sua espécie Como os de Gênesis Doutores Do nosso tempo E que procuram Nos empregados A beleza De suas tomadas Fotográficas E de filmes Nos dizem Essas torres Não Nós não cremos nisso Então vamos ter cuidado Cuidado Quando assistimos A esses belos Programas Sobre natureza Vamos entender Quem Deus é O Criador E eu não vou usar O tempo dos irmãos Para falar sobre As maravilhas Da criação Porque nós sabemos As maravilhas Da criação Em nosso próprio corpo Os sistemas Do nosso corpo Que são tão maravilhosos Que nos dão Tantas possibilidades Inclusive Nos dão A possibilidade Sim Porque nós criamos A imagem e semelhança De Deus Que podemos Entender Quem Ele é Por causa Da sua revelação E termos Relacionamento Íntimo Da nossa vida Ou algum de nós Imagina que se sustenta Por si mesmo Ou porque toma Uma cruz e roda Todo dia Nós podemos tomar O que quisermos Deus Deus é o nome Que é o sustentador Para a nossa vida E tem um projeto Para a nossa vida É por isso que ainda Estamos Aqui Amados Nós então Quando adoramos Em Espírito Nós glorificamos A Deus Porque a presença Do Senhor Que é Criador É Salvador E é sustentador Nos alegra Nos conforta E nos inspira Mas Jesus disse Os verdadeiros adoradores Adoraram Em Espírito O seu Espírito Personalmente Em relação com Ele Glorifica O nome do Senhor Mas e em Verdade E verdade Significa Sempre que diz De acordo Com a verdade O melhor entendimento O único entendimento Que deve haver É que É de acordo Com a verdade Revelada Por Deus A verdade Uma vez Entrega aos santos Existem pregadores Que dizem Supostamente A verdade Mas aquela É outra verdade Sendo outra Verdade É mentira Não é verdade De uma vez Por todas Entregue Aos santos Porque a revelação De Deus Se vamos adorar A gente seja De acordo Com a revelação De Deus O assunto A revelação De Deus É algo Preciso Preciso Justo Justo Sem variação Danosa Para a personalidade Humana Para o relacionamento Com Deus Irmãos A verdade Nos ensina Quem Deus é Nos ensina Como agradar A Deus O apóstolo Paulo diz assim Precisamos aprender Como agradá-lo Ele tem esta Absoluta convicção Ele foi chamado Por Deus Inspirado Por Deus Pelo Espírito Para nos dizer Estas verdades Estas verdades Mas uma destas verdades A samaritana Não sabia Por isso Por isso Por isso Ela pergunta Senhor Onde é que se deve adorar Os meus Dizem Os samaritanos Dizem que é Em Jeresim E tu dizes Que é Em Jerusalém Os judeus Dizem Que é Em Jerusalém E Jesus disse Não é nem em Jeresim Nem em Jerusalém A adoração É em Espírito Como já vimos É da alma Uma palavra Já não muito usada Mas é do Espírito De cada um De muitas vezes Reunidos Nós fazemos Isto Mas ainda Além desta revelação Sobre A verdade A revelação da verdade Ser assim Justa Precisa Nós precisamos Entender Levar em conta Isto Também Esta revelação Esta Esta verdade Não permite Não permite Competição Não permite Mas há por ali Crescentemente Algumas Algumas forças Alguns ensinos Que pretendem Competir com Deus Nisso que ele diz É absurdo Eu li recentemente A história de uma mulher Nos Estados Unidos Paz Meus irmãos Eu imagino Pedro decorrer Na história Que é uma mulher Que é mexicana Ela é Tex-Mex Quer dizer Nasceu no Texas Mas Então é americano Mas é de origem mexicana Porque lá No México Os mexicanos E vários outros Outras pessoas Da América Ou da América Central Eles gostam De se alimentar De tortilha Tortilha Mas olha o que ela fez Ela foi aquecer Algumas tortilhas Para A Refeição matinal E quando ela fez isso Quando a tortilha Foi levada A certa temperatura A tortilha Se engenhou E quando ela Foi pegar a tortilha Do forno Para servir Para a família Ela Muito mística Achou que Ali tinha O retrato De Jesus Isso não é conversa Não, isso aconteceu Ela achou Que ali A maneira Como a tortilha Se comportou Talvez por causa Da espessura Do ritmo Em alguns lugares E menos em outros Ela olhou E encontrou Jesus Ali Sabe o que ela fez? Ela contou Para o marido O marido também Era visto Eles se organizaram Aí eles pegaram Esta tortilha Colocaram esta tortilha Dentro de um altarzinho Colocaram algum Conta a história Que pegaram o algodão Para dar a ideia Da que Aquele Entre aspas É terrível Este Jesus Estava nas nuvens E dentro de poucos meses Oito mil pessoas Visitaram a casa dela Para adorar Jesus Na tortilha Que tal? Há alguns exemplos Da nossa própria cultura brasileira A respeito destes misticílios Irmãos A palavra de Deus Não aceita irmos Lembre-se Deus exige Adoração exclusiva Atenção Completa A esta altura Provavelmente A tortilha Já se desentembrou Porque faz tempo Que aconteceu Quanta tolice Neste mundo Então nós vemos A adoração Hipócrita 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 E se a minha adoração É verdadeira E não uma hipocrisia A minha adoração A minha exaltação De Deus Tem consequências Muito especiais Muito especiais Na minha própria vida O meu estilo De vida Passa a ser Diferente Diferente Por exemplo Se eu adoro De fato Eu vou abandonando A prática De usar palavras Torpes No meu livro Ajar Diário Se de fato Eu adoro Há transformações Na minha vida E eu me produco Com o meu semelhante Sofredor Eu sirvo Sirvo Aí o apóstolo Paulo De Romanos 12, 1 e 2 Ele diz assim Pela compaixão E as misericórdias De Deus Apresentem Vossos corpos Como sacrifício Não é o sacrifício Do Velho Testamento Matar animais Que aliás Vem aí Porque o templo De Salomão Já desiste no Brasil E vem aí E os irmãos Que são muito curiosos Provavelmente Daqui a alguns anos Vão lá Só com curiosidade Eu espero Para ver Se é verdade mesmo Estão matando Bodes e ovelhas E pontos Para adorar a Deus Para adorar a Deus Eu não tenho nada A ver com isso É servir Entregue os vossos Temos corpos Temos entregado Um sacrifício Vivo Sacrifício Verso Sacrifício novo Vivo Santo e agradável A Deus Que é o nosso culto A nossa adoração Racional Então o culto verdadeiro A adoração verdadeira Há muito de emoção No cérebro É uma alegria Sabemos que Sem merecermos Deus nos salvou E continua Nos abençoando Mas irmãos Com certeza Nós precisamos entender Que nós temos Que ser inteligentes Porque a palavra De Deus Que é isto De nós Nós precisamos Entender o Evangelho Entender o Evangelho E precisamos Ser Irmãos Há muita coisa Importante A respeito Disto Mas Jesus Só disse assim Os verdadeiros Adoradores Adorarão Um Espírito Dois Em verdade Há definições Muito interessantes Sobre a adoração Os escritores Apoais Inclusive Russell Sheff Um grande autor E outros escritores Eles dizem É difícil Porque é tão abrangente Esta adoração Mas sendo abrangente Ainda tem uma definição Exata Porque a palavra De Deus É Exata Não é o melhor A melhor prática Mas eu quero dizer Por exemplo Algumas coisas Na lista de orientação Bíblica A respeito do que A adoração Não é A adoração Não é uma ideia Nossa Não é uma ideia Nossa Deus Nos orienta Na sua palavra De que nós O adoremos Sim Jesus Jesus está dizendo Olha A adoração Virá Mas já veio Porque Jesus Já estava aqui Até porque Logo depois Desta palavra Para a mulher Samaritana Ele disse assim Eu sou o Messias Ele disse isto Claramente E esta é a razão O Messias Que completaria O que Deus Queria Deus Pai Queria Da vida Dele Então É uma ideia Nossa Inclusive Não é Ideia Nossa Para de alguma Forma Manipular Deus Aquela questão De Porque Deus Me salvou Agora eu vou Exigir De Deus O que eu quero Seja isto Algum Progresso Pessoal Ou a vida De um Parente Nosso muito querido E moribundo Nós não temos Nenhuma condição De exigir De Deus Exigir De Deus Nós precisamos Adorá-lo Por quem ele é Por aquilo que ele fez E continua fazendo Em nossas vidas Também a adoração Amados Não é espetar Não é espetar Há um livro Muito especial Sobre esta matéria Que eu quero Prometer aos irmãos E minha esposa Me ajudará A não esquecer A respeito Desses espetáculos Que temos Em nossos dias A guisa Em lugar De verdadeira Adoração Também a adoração Não é só Um ato ritual Fui à igreja Primeira igreja Batista de Manaus Estive lá No meio dos irmãos Participei Realmente nem participarei Eu assisti Dizem alguém Dizem algumas pessoas Assisti Está tudo resumido Não está não Porque culto É espírito Eu tenho que estar Envolvido nisso Pessoalmente Se eu passo O tempo todo De culto Qualquer culto Onde eu vou E se eu passo O tempo todo Mandando mensagens Via WhatsApp Ou qualquer outra coisa Eu não adorei Eu não comprei Eu estive lá E de fato Nada aproveitei Nada aproveitei Então adoração Não é só O ritual De estar aqui Ou ali Também já disse Mas quero confirmar Que adoração Não é aquilo Que ocorre No templo Físico Eu falei a respeito De encher o templo Graças a Deus Eu disse a verdade Pelo plano que cantamos E segue Exatamente A palavra De Deus Mas então A respeito De adoração A respeito De adoração Onde eu estava Vendo televisão E quando eu estava Vendo televisão Eu fui despertado Lá para uma notícia Rápida De seu voz Fundo Buscar isso Porque isso é a maior Bobagem que eu já vi Na minha vida E estão semeando isso No seu coração E no coração Dos seus filhos E dos seus netos Aí eu fui buscar Na internet E encontrei o todo Nesta bobagem E eu já estou Graças a Deus Porque quando eu estava Vindo a raiz Eu vi que ela disse Que em dias 23 Não é raiz Em dias 22 e 23 Tem uma atividade especial Para os adolescentes O meu coração ali Se recusizou Quando eu me isso Porque mesmo se Eles soubessem Que isso E provavelmente sabem Eles tem coisa melhor Para fazer O que é que eu estou falando? Eu estou falando A respeito do seguinte O Festival Promessas Promovido pela Globo Rio Traz O melhor que existe Sobre louvor E adoração Na próxima sexta-feira Dia 22 de agosto No estúdio 5 No centro de convenções Os músicos pretendem trazer Um som especial Ao público amazonense E adoração E adoração Queridos Estarão lá O POD POD Dos Estados Unidos Sua sumidade Entre espetáculos Estará lá também O grupo Oficina G3 O maravilhoso Anderson Freire A banda A banda O DJ E Marcelo O Beto E a Erika E vocês E vocês Todos vão Vibrar Com 5 horas De show É adoração Querias Isto não é adoração Isto é show Mas o lamentável É que estas coisas Estão acontecendo Em muitas igrejas E o Espírito de Deus Como nós estamos Procurando adorar a Deus Num ambiente como este E alguém está Show O Espírito de Deus Nos revela Que não é adoração Que é show Revela sim Porque assim como Ele revela Que eu sou de Cristo Porque aceitei Jesus Como o meu único Espírito Salvador Como aceitei Como o único Espírito Salvador Eu sou de Cristo Porque eu tenho O Espírito Santo Sim É o que a Bíblia ensina Irmãos O Espírito Santo De Deus Habita em nós Dentro do Espírito Quando clermos Vocês não sabiam disso Muitos sabem Mas eu quero ler o texto Porque alguns Aqui que andam duvidando Efésios 1.13 O que é que diz Quando vocês ouviram E creram Na palavra da verdade O Evangelho Que os salvou Vocês foram selados Isto está garantido Em Cristo O bom Espírito Santo Está promessa Que é garantia Da nossa herança Até Não falha É até a retenção Daqueles que pertencem A Deus Para o louvor Na sua glória As irmãs É tão lamentável Saber que em alguns lugares Em algumas igrejas E na nossa Por certo Em algumas oportunidades Alguém vem E de fato Algo daquela pessoa Estou julgando sim Porque as do Espírito Fala Agora para não ficar Só no negativo O nosso irmão Eu não sei Não lembro o seu nome O irmão Está vendo Qual o seu nome Carlos 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 Ardão O irmão Carlos Cantou do Mínio Você lembra Eu duvido Que alguns dos irmãos Não tenham sabido Que ele estava louvando E adorando Porque não tinha Nenhuma empáfia No que ele fez Nenhuma empáfia E não é Obviamente Ele sabe disso Porque ele já é perfeito No que faz Como Deus Mas é porque O Espírito É o Espírito De adoração Que faz diferença E faz tanta diferença Que o Espírito Que Deus revela Os nossos corações Não é que não precisa Ser bem feito Excelente Precisa O melhor Que nós sabemos Mas quando Em adoração É diferente Não há um desejo De a minha projeção Para talvez ganhar mais Alguma coisa ali Além Ou pelo menos Alguns abraços Entusiasmados De alguém Que diz assim Meu querido Você é um artista Você promete Porque a igreja Não precisa de artistas A igreja precisa Sim Adoradores E saibam Adoradores Em Espírito Eles mesmos Totalmente E em verdade De acordo Em uma palavra Amados Oremos Pela igreja Do nosso tempo Porque há artistas Demais E há hipócritas Demais Na igreja cristã Daí porque Cresce o número De evangélicos Mas até o partido Evangélico No Brasil É uma vergonha Comprometidos Com a falsidade Com a maracudalha Isto naturalmente Desmerece O verdadeiro Projeiro De Jesus Cristo Amados Amados Nós não podemos Curar o mundo Todo Mas devemos Nos aproximar Da palavra E ter a consciência Do que é adoração E continuar adorando Sim Como Jesus disse Que os verdadeiros Adoram Que o Espírito E o Espírito Que Ele tenha Misericórdia de nós E da igreja De nossos filhos Amém 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 Amém